Boa noite, ó o que o torcedor do Rival faz aqui ó, ó, toda semana é isso, é PEP, é Coca-Cola, é Guiana Antártica, nunca viu os caras torcer tão mal, entendeu? Toda vez é isso, ah o da 5 mil básicos, o da 5 não sei quem, e me dando refrigerante, eu vou abrir um depósito, toda hora eu ganho desse cara agora, aqui ó, e o resto tá lá em casa, que eu nem botei aqui, de um e outro também, e hoje, e hoje é o seguinte, quem me dá 4, 3 gols aí eu pego, agora tem que pegar antecipado né, que são caloteiros né, pode ter caloteiro né, Nunca vi um lugar pra ter um lugar caloteiro, e vai confiar lá na fardinha, aqui ó, o que vocês me falham aí ó, e não se esqueça de se inscrever no canal não de Carlos Barbosa aí, vou com o patrocinador do canal, e deixar o like